Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo o Mestre Luiz Renato e hoje vamos falar sobre como amarrar a faixa corretamente, tá certo? Eu vou chamar meu aluno Felipe e quero ver se realmente ele está fazendo dever em casa. Ok Felipe, vem aqui. Boa tarde, Mestre. Boa tarde. Vem aí. Não dá nada isso aqui, Mestre. Eita caramba, nem percebi. Felipe, volte lá e se ajeite e a gente vai fazer como amarrar uma faixa. Ou seja, amarelo é ponta verde, já é a terceira faixa e não sabe amarrar uma faixa. Então pode ir. Vamos lá, vamos embora. Vou ensinar passo a passo como amarrar uma faixa, tá bom? Então, até daqui a pouco. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora fazer como se faz a amaração de uma faixa, tá certo? Mas o que é que tem a ver um tênis, um cadarço e uma faixa? Vou mostrar a vocês que tem tudo a ver. Temos aqui um tênis, certo? E a gente vai calçar ele agora, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar o nó borboleta, chamado nó borboleta. Vou cruzar e ele vai sair as duas laterais, tá certo? Aqui, ó. Vai sair e vai sair aqui, certo? Então, as extremidades vão ficar nessa posição. Quando não fica, aí ela fica assim, ó. Que é chamado errado, né? Porque eu não sei. Então, eu vou mostrar mais uma vez aqui, certo? Pronto. Aqui fica as extremidades para as laterais. Vocês estão vendo? Ó, a mesma coisa acontece aqui, tá certo? Olha, peguei o cadarço e fiz isso. Quando eu faço isso, aqui, é chamado nó direito. O nó direito são as duas extremidades. O que é que acontece? Quando você faz errado, aí chama-se de nó cego. As extremidades ficam uma para cima e a outra para fora. Então, a mesma coisa acontece aqui, certo? Isso eu chamo o nó. Quando eu boto a faixa nesse sentido aqui, ó. É chamado nó direito. Então, ela faz isso, ó. Aí as extremidades ficam corretas. Quando eu boto a extremidade errada, a faixa fica assim. Aí é chamado nó cego. Então, o que é que acontece? Então, o mundo patrenta não sabe desse detalhe. E entra no tatame, na academia, desse jeito. Tá certo? Então, vamos agora aprender como amarrar corretamente a nossa faixa. Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos agora fazer duas maneiras como amarrar a faixa, tá certo? A gente vai ensinar duas maneiras da arte japonesa e outra da arte coreana. Eu vou chamar meu amigo Felipe, tá certo? E vai vir aqui. Aqui, ó. Tudo bem? Vamos lá. Pegando essa parte aqui, no meio da faixa, tá? As árvores japonesas, elas, geralmente, é, garatejo, do like, do jiu-jitsu. Fazer amarrar dessa forma aqui, ó. Bota no meio, coloca aqui. Cruza atrás e faz. Aí vocês alinham a faixa, né? Para não sair errado. Tá bom? E aqui, você passa, entre as duas, a esquerda, né? Pronto. Aqui, tem duas maneiras, né? Quando vocês forem amarrar. Tem o nó direito, que são as duas extremidades, ok? Iguais. E tem o nó cego, né? Que é aqui. Geralmente, a faixa branca faz muito isso. Fica muito assim. Tá entendendo? Então, sempre é bom perceber que o nó direito, ele fica com as extremidades. Agora, o problema fica aqui, ó. Nessa região aqui, cruzada. Tá bom? Agora, vamos para a arte coreana. Tá certo? A arte coreana, aí a gente faz aqui. Pega essa extremidade aqui, tá? Que é a marca. Bota pelo lado esquerdo e passa pra aqui. Enrola. Enrola. Pronto. Aí, sempre deixando um pouquinho mais do que a outra, pra igualar. Vai trabalhar com uma mágica e a outra. Com essa daqui, que é a direita, desse lado de cá. Vamos fazer aqui. Certo? Pronto. E o valor vai fazer isso aqui, ó. Certo? Então, as duas extremidades estão laterais e estão iguais. Tá? Lembrando que se não fizer com as duas extremidades, vai ficar chamada no cérebro. Tá bom? Então, esse é o vídeo. Simples, rápido e eficaz. Pra que vocês aprendam a amarrar a faixa. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Compartilhar com seus amigos. Tá certo? Um grande abraço. Fique com Deus. E até a próxima. E até a próxima.